De fazer nada, a não ser buscar a bola branca no fundo da rede Está empatado o jogo aqui no Martins Pereira Saiu gol Zanil Saiu gol, Zanil Saiu gol, 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 gol Tô falando Ah, surou o Joaquim, caro amor Pedido ditado, Paulo Quem com ferro fere, com ferro será ferido O Rio Branco fez um gol no escanteio Escanteio batido, gol Agora o São José Devolvi com a mesma moeda E que cabeçada do Joaquim, né? É um jogador Saiu gol, gol, gol Saiu gol, vai Saiu gol, gol, gol Saiu gol BA Saiu gol, gol Música Eu sou o guerreiro que sozinho bate mil Eu sou os jovens mais treminos do Brasil Se é pra matar, se é pra morrer Daqui da Baixa Azul tá botando pra fuder Daqui da Baixa Azul tá botando pra fuder Feito um pro raço, feito um pro raço Feito o campo do raço, feito um pro raço Feito o campo do raço do rrim Tá, tamo ganhando! Tamo tracificando! Vamos lutar, até subir, acaeou, 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 acaeou! São José, você tem que terá, orgulho do país, orgulho do São José, me sinto tão feliz, acaeou, 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 São José, São José, São José São José, São José Bora fechar a rua, o jogo acabou aqui, a torcida está chegando Perto do Portão 2, o vestiário está aqui Hoje a gente não sai do Martins Pereira tão cedo Classificado, mano! A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira tão cedo A gente não sai do Martins Pereira tão cedo É o final, mano! 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 O final, mano! O final, mano! É 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 o final, mano!